Olá, os Ministérios da Saúde e da Educação divulgaram o balanço do primeiro ano do programa Mais Médicos. Uma pesquisa de avaliação realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais foi apresentada em entrevista à imprensa. Acompanhe a apresentação dos dados. A gente vai fazer um balanço do programa e, na sequência, o Ministério da Educação vai apresentar os resultados do edital, formalizar a publicação dos resultados dessa importante etapa, dessa abertura de novas escolas que faz parte do programa Mais Médicos para o Brasil. Acho que isso é importante entender. Então, assim, eu vou, porque vai ser possível acompanhar aqui pelo mapa, pelo televisor, o programa Mais Médicos está estruturado em três eixos principais. A ampliação e melhoria da infraestrutura, o provimento emergencial e formação para o SUS. É verdade que, na maior parte das vezes, a opinião pública, a imprensa e muitos de nós damos dimensão apenas para o componente do provimento emergencial, que é a chegada de Mais Médicos, que tem sido extremamente importante, mas o programa Mais Médicos para o Brasil, tal qual aprovado pelo Congresso Nacional, ele é muito mais do que isso. E uma das primeiras etapas importantes é a ampliação da infraestrutura, a melhoria da infraestrutura da rede de atenção à saúde. Vamos ver nesse vídeo. Está com som? Para você. O programa é o início de uma transformação importante nas condições de saúde e de vida da população brasileira, em especial das pessoas que não contavam com um médico na unidade de saúde próxima à sua casa. O programa Mais Médicos está fazendo um ano. Atualmente, são 14.462 profissionais em 3.785 municípios e 34 distritos indígenas, garantindo atendimento em saúde para 50 milhões de brasileiros. Além do provimento de médicos, o programa Mais Médicos também está permitindo a melhoria da infraestrutura das unidades de saúde. Das 26.001 unidades básicas que tiveram recursos aprovados pelo governo federal, 13.088 estão em obra e 7.520 já foram concluídas. Programa Mais Médicos. Mais saúde para o Brasil. Mais saúde para você. Aquelas informações, eu vou voltar a elas. Para que a gente pudesse chegar a esse grau de investimentos em 26.000 unidades básicas de saúde sendo reformadas, construídas e ampliadas em todo o país, foram necessários investimentos na ordem de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Só em atenção básica, em investimento. Claro que aqui nós não contamos o investimento, a contrapartida e outras obras, outras recuperações de unidades, ampliações que são feitas pelas prefeituras, algumas em parcerias com governos estaduais, aqui só contando os recursos do governo federal. Passo próximo. Isso significa que, objetivamente, para poder garantir o Programa Mais Médicos, garantir essa prioridade para a atenção básica, foram necessários priorizar recursos, objetivamente, do nosso orçamento para a atenção básica. Em 2010, o orçamento do Ministério da Saúde destinava 9 bilhões e 700 milhões de reais para a atenção básica em nosso país. Agora, em 2014, nós gastaremos, objetivamente, 20 bilhões de reais. É um aumento de 106% no gasto feito especificamente com a atenção básica, insisto, sem contar os recursos alocados pelos municípios e pelos estados, que são, praticamente, dos municípios, de uma ordem muito importante no que diz respeito à atenção básica. Próximo. Outro dado importante, antes de a gente entrar no provimento emergencial, diz respeito a outros investimentos importantes na estrutura de serviços. Nós estamos fazendo investimentos importantes nas UPAs, são mais de 900 UPAs, cerca de 400 já entregues, outras em obras, em construção, em plantação, em todo o país. Para a gente, hoje, fica até difícil computar o valor, porque todas as semanas nós temos tido inaugurações de UPAs, em todos os cantos do país, as prefeituras, os governos estaduais, estão na fase agora de conclusão dos investimentos. E nós temos garantido o aporte de recursos para que essas unidades efetivamente entrem em funcionamento já com os recursos de custeio, além do recurso de investimento já garantido, assim como também investimentos na rede de serviços especializados e de atenção e referência hospitalar, para que a gente possa ter a maior resolutividade possível a partir do programa Mais Médicos. Nós sabemos que a atenção básica tem uma capacidade de resolução dos problemas de cerca de 80% dos motivos que levam alguém a procurar serviços de saúde. E nós não podemos descuidar do restante da rede de referência e esse é um investimento importante que o governo federal tem feito em parceria com os estados e com os municípios. Passa o próximo, por favor. Falando um pouco agora do provimento, que é o segundo eixo importantíssimo, é que após um ano nós temos um pleno êxito, à medida em que conseguimos superar a meta anteriormente estabelecida, a meta em julho, estimada pela presidenta Dilma Rousseff, era de que nós atingíssemos 13.300 médicos e, a partir da constatação e da grande adesão dos municípios, de prefeitos de todos os partidos, eu acho que isso é importante destacar, a gente não tem nenhuma diferenciação, até porque o critério foi muito transparente, foi um critério de fato republicano de acesso ao programa Mais Médicos, bastava que o município tivesse necessidade identificada pelo sistema de informação, ou seja, equipes incompletas, ou manifestasse o compromisso de ampliar as equipes e, a partir daí, todos os prefeitos e secretários tiveram a oportunidade de fazer adesão e foram contemplados. E se, inicialmente, nós prevíamos 13.300 médicos, nós completamos o programa, hoje, com 14.462 médicos atuando na atenção básica em todo o país, o que garante uma cobertura pelos parâmetros do Ministério da Saúde, do Programa de Saúde da Família, da Estratégia de Saúde da Família, para 50 milhões de brasileiros que antes não tinham acesso a serviços de saúde. Uma distribuição, como pode ser observado pelo mapa, que contempla todas as unidades da federação, todos os estados, está certo? Mesmo os estados mais ricos, como o meu, o estado de São Paulo, foram muito contemplados, o que mostra que, de fato, havia uma necessidade importante de falta de médicos, não apenas nos pequenos municípios brasileiros, não apenas no sertão nordestino, não apenas nas populações ribeirinhas, na floresta amazônica, mas que a gente também tinha o problema localizado nas grandes cidades, na cidade de médio porte, particularmente na periferia dessas cidades, que foram bastante contempladas com o programa. Passo próximo. Com mais médicos, nós pudemos garantir, pela primeira vez, a presença de médicos nos 34 distritos de saúde indígena, contemplando, garantindo cobertura para os 666 mil índios espalhados por todo o nosso território nacional. É uma oportunidade histórica, os indicadores epidemiológicos nas populações indígenas, nos povos indígenas, são muito distintos do que a gente tem em relação à população. Era, de fato, uma prioridade garantir o acesso a médicos, a equipes completas, também aos povos indígenas, e isso foi contemplado. Passo próximo. E acho que esse cartograma é muito significativo para demonstrar a importância da estratégia adotada pelo governo brasileiro e aprovada pelo Congresso Nacional, quando criou a Lei do Mais Médicos. Todo mundo aqui sabe que o ciclo de chamamento, foram cinco ciclos de chamamento de médicos para o programa Mais Médicos, sempre respeitou a seguinte ordem. Primeiro, as vagas eram ofertadas para os médicos brasileiros com diplomas validados. 1.846 médicos atenderam a esse chamado, se apresentaram para trabalhar no programa e tiveram um padrão de escolha que é muito típico do próprio padrão de colonização e desenvolvimento do Brasil. Escolheram as cidades da costa atlântica, as cidades de médio porte, e dentro das cidades, geralmente, as unidades menos distantes do centro, ou seja, escolheram menos as vagas da periferia, o que é normal à medida em que você tinha um universo de vagas disponíveis muito grande, os médicos fizeram as suas escolhas. Nenhum problema quanto a isso. Os 1.187 médicos formados no exterior também ajudaram a participar do provimento dessas vagas. São médicos brasileiros formados no exterior sem validação, sem o diploma validado, assim como médicos de várias nacionalidades. Argentina, Uruguai, Venezuela, do México, Portugal, Espanha, de vários outros países. Está certo? Que também tiveram um padrão de escolha aí já um pouquinho mais diferente, o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso do Sul, o Norte do país, mas a maior parte das vagas está pequena para vocês, mas quem olhar um pouco mais de perto vai ver que mantém também a escolha nas cidades litorâneas, nas capitais, o que também a gente compreende como normal à medida em que tinha um grande universo de vagas a serem escolhidas. E foi a partir da chegada dos 11.429 médicos estabelecidos com a cooperação com a OPAS, os médicos cubanos, que nós pudemos dar um padrão de provimento que beneficiou a periferia das grandes cidades, que beneficiou o interior do nosso país, os pequenos municípios, efetivamente, às populações mais vulneráveis. Quanto mais escuro no mapa, maior a concentração, a cobertura da estratégia de saúde da família, se aproximando, na cor mais escura, de 100% de cobertura. Então, assim, é de fato a primeira vez que nós temos um padrão nacional de distribuição de profissionais médicos e da estratégia de saúde da família contemplando a população brasileira como um todo. Passo próximo. Que é exatamente este padrão. 3.785 municípios beneficiados, 100% da demanda dos municípios atendidos, com um perfil que se caracteriza 20% ou mais da população em situação de extrema pobreza, as capitais, particularmente, como eu disse, nas periferias das capitais, nas regiões mais críticas, o grupo de municípios que pertence ao G100, de DH baixo, muito baixo, com prioridade para o médio e o alto uruguaia, para os municípios com população quilombola, com assentamento rural, os de 6, naturalmente, a saúde indígena, mas também os municípios em região metropolitana, semiárido, o Vale do Jequitinhonho, o Vale do Ribeira e o Mucuri. São áreas que foram consideradas prioritárias e nós tivemos mais de 70%, quase 80%, entre 70% e 80% dos médicos, do programa Mais Médicos, lotados dentro desse perfil de prioridade. O que mostra que, de fato, a gente conseguiu entrar numa questão fundamental para o Sistema Único de Saúde, que é a equidade, ou seja, garantir mais para quem mais precisa. O próximo, por favor. Eu queria aproveitar também para mostrar os resultados da pesquisa que o Ministério da Saúde encomendou junto à Universidade Federal de Minas Gerais, ao IPESP, que é o órgão de pesquisa da universidade, que mostra resultados e impactos do programa. Pode passar ao próximo. Foram avaliados 4 mil pessoas acima de 16 anos em 200 municípios atendidos com médicos do programa Mais Médicos. O perfil dos municípios, 43,7% são municípios com 20% de pobreza, 18% capitais, 2,5% nos distritos de saúde indígena e 15,7% que pertencem ao grupo dos municípios do G100 e outros 20% municípios de região metropolitana. Vamos ver os resultados. 95% dos entrevistados estavam muito satisfeitos ou satisfeitos com a atuação do médico. E 87% dos entrevistados deram nota de 8 a 10 para o programa Mais Médicos. O que bate muito com a percepção que os prefeitos, os secretários, os dirigentes municipais de saúde, mesmo os conselheiros, têm reportado a cada um de nós em relação ao programa. E nós abrimos agora essas informações para mostrar por que esse nível de satisfação é tão alto, é tão impactante. Para 74% dos entrevistados, o programa é muito melhor do que ele esperava. Ou seja, havia uma expectativa criada a partir de todo o debate nacional que se estabeleceu do programa que o programa seria bom. 19% acham que é igual, mas 74% acham que o programa é melhor do que esperava. E apenas 2% pior do que esperava. Pode passar o próximo. A avaliação do atendimento. 86% dizem que a qualidade do atendimento médico é muito melhor ou melhor do que ele tinha antes. A duração da consulta para 84% é muito melhor ou melhor do que tinha antes. O esclarecimento sobre o seu problema de saúde, 83% considera melhor ou muito melhor. E o acompanhamento pelo mesmo médico, que é decisivo para que a atenção básica possa mostrar resultados, muito melhor ou melhor. Notem que 17, 14, 14, 13, ou seja, consideram igual. Ou seja, já tinha uma avaliação qualitativamente boa. Mas o impacto na avaliação do atendimento é muito significativo. Pode passar o próximo, por favor. A facilidade em marcar o atendimento para 79% é muito melhor ou melhor. A comunicação clara com o médico, que era uma questão que preocupava muitos em relação à dificuldade com o idioma de comunicação, 78% considera muito melhor ou melhor. O tempo de espera pelo atendimento melhorou, ou está muito melhor para 73% dos entrevistados. E o acesso a medicamentos para 52%. Mas aí eu quero destacar que para 34% ele já era bom. Essas pesquisas que a gente tem sempre mostram esse impacto positivo da assistência farmacêutica prestada no serviço. Então é a que menos capta, mas ainda assim porque parte de uma base já bastante satisfatória do ponto de vista de prestação de serviços de assistência farmacêutica para os pacientes do SUS. Em relação à compreensão da consulta, 83% dos entrevistados concordam totalmente que o médico tira suas dúvidas de forma clara. E 11% concordam em parte. Mas é assim, é muito significativo, muito positivo esse dado. E, em relação novamente à questão do idioma, 87% concordam que não teve problema em entender o que o médico falava, não teve dificuldade de se comunicar com o médico. Nós tivemos 10% que teve um pouco de dificuldade de se comunicar com o médico e apenas 2% teve muita dificuldade de se comunicar com o médico. Está certo? Quero lembrar, inclusive, que uma parte das entrevistas foram feitas em aldeias indígenas, está certo? Em que a língua que se fala não é o português, e que tem que contar com a intermediação, normalmente, de alguém que faz a tradução, um profissional de saúde, um agente de saúde indígena, que nos ajuda na comunicação com os pacientes. Isso aconteceria também com o médico brasileiro, que fala português. Outras questões que são importantes é sobre a informação para os pacientes. 94% consideram que o médico explica o que foi receitado. Que 67% faz recomendações sobre alimentação e 56% faz recomendações sobre práticas de atividades físicas. Isso, para a gente, é muito significativo, porque uma das questões essenciais da atenção básica não é apenas tratar das doenças, mas é tratar no campo da prevenção e da promoção da saúde. Então, é muito significativo que tenha aparecido com essa importância. Isso mostra uma mudança do modelo de cuidado que é muito desejado, muito perseguido por todos nós que trabalhamos com a estratégia de saúde da família, com a atenção básica no nosso país. Próximo. Outra coisa importante na avaliação dos entrevistados sobre o médico é, diz respeito a questões como 85% concordam totalmente em afirmar que o médico passa confiança no diagnóstico. Assim como 85% concordam totalmente que este médico é um profissional competente. Que era um outro dilema que nós enfrentamos há um ano atrás, se os nossos médicos que trabalhariam no programa Mais Médicos tinham ou não tinham capacidade. Se eles eram ou não eram aptos para atender bem a nossa população. 87% passa confiança no atendimento. 88% a população entrevistada diz que concorda totalmente que ele é atencioso com os pacientes. E trata, 90% trata os pacientes com respeito. Uma das características extremamente importantes que nós também identificamos e que agora está mensurada com a pesquisa, feita pela UFMG, diz respeito não só à garantia do acesso, que agora tem mais consultas, mas que esse atendimento é cada vez mais respeitoso. Ele é feito de uma forma humanizada. E isso tem sido bastante identificado, não só na pesquisa, claramente identificado na pesquisa, mas no retorno que a população, que os gestores que têm sido feita para nós ao longo desse ano. Passa o próximo. Pontos positivos citados pelos entrevistados. Em dois grupos, como eu disse, acesso ao atendimento aumentou o número de consultas. Está certo? Isso nós já começamos a identificar nos nossos sistemas de informação. É muito importante esse impacto. O atendimento médico todos os dias. Em muitas cidades do Brasil que tinham atendimento médico, esse atendimento médico era intermitente. Ele era feito alguns dias da semana. Os postos de saúde rurais, os postos de saúde da periferia, conseguiam, quando conseguiam, ter médico em alguns dias da semana, e não todos os dias. Outro dado importante, que os médicos permanecem por mais tempo nas unidades básicas de saúde. Isso é uma característica fortemente identificada na avaliação feita pelos entrevistadores. E, aquilo que eu já me fiz menção, que os médicos agora atendem nas áreas rurais do país. Que eram áreas que sofriam muito, com a dificuldade de provimento de equipes, e, particularmente, de médicos. No que diz respeito à qualidade no atendimento, que os médicos são mais atenciosos e educados, que os médicos passam mais tempo com o paciente, que os médicos são mais capacitados e mais competentes, que fazem visita domiciliar. Então, além de atender no posto, vão à residência dos pacientes, os médicos solicitam exames, mais rapidez no diagnóstico, e isso só está sendo possível, porque existe uma rede de suporte, diferente também do que se dizia, que os médicos não encontrariam infraestrutura adequada, que não teriam capacidade de diagnóstico, que não teriam medicamentos. Nós estamos demonstrando, na prática, que isso não é verdade, e que os médicos passam confiança no atendimento. Foi aqui absolutamente, como é que eu diria assim, aleatória a escolha. Nós poderíamos ter escolhido em qualquer localidade, mas nós vamos passar um vídeo aqui, mostrando aqui uma rápida experiência. É um pessoal muito atencioso, ele senta com você, vai conversar, vai procurar saber seu histórico, para depois saber o que vai fazer com você, o que vai usar os exames adequados. Eu já fiz cardiologia, eu já fiz umgologia, eu já fiz tratamento dos rins, passei pelo médico dos rins. Então, sempre vai aquela sequência. Assim, eu tive já quatro filhos com ele, então, essa gestação desse aqui, foi bem melhor o atendimento do que a dos outros. Atendimento mais rápido, a gestação inteira foi muito bem atendida. Marquei minha consulta, 15 para meio dia, quando foi 15 para meio dia, ela me atendeu. E essa ativa é muito boa. Espero que continue, né? Com a chegada até do Mais Médicos, a gente conseguiu a guarda municipal, a presença da PM dentro das unidades, e isso facilitou um pouco, o município deu espaço, porque aqui na unidade a gente começasse a montar as agendas, os programas, até momentos de palestras que os médicos saem, direto com a comunidade, o atendimento, tudo foi mais facilitado em relação ao consulta médica. fundou muito, porque quando eu preciso de uma receita para mim, ou para minha família, sempre está aqui, né? O médico aqui, que é o Dr. Rodrigo. Desde o primeiro contato, a gente gostou muito, porque ele trata você com humildade, sabe? A gente só tem a agradecer a ideia de ter esses médicos urbanos aqui no Brasil. Bom, antes só de passar para o Ministério da Educação, eu queria falar um pouco sobre a parte da formação para o SUS, que também nos corresponsabilizamos junto com o MEC, que tem sido um dos desafios importantes e que é um dos eixos estruturantes do Programa Mais Médicos para o Brasil. Não é apenas trazer médico de forma organizada e estrutural para poder atender a população, mas também pensar a médio e longo prazo, a autossuficiência do nosso país, a capacidade de responder com recursos humanos próprios, a capacidade de provimento. Então, eu queria destacar, na área da formação, pode passar o próximo, que nós trabalhamos com a meta de sair de 374 mil médicos que tínhamos em 2013 para atingirmos 600 mil médicos até o ano de 2026. Isso significa, atingidos 600 mil médicos com a população prevista para 2006, que nós chegaremos à meta de 2,7 médicos por mil habitantes. Este número não é um número aleatório, é um número que se espelha na distribuição de médicos por mil habitantes que tem hoje o Reino Unido, que é um sistema nacional de saúde qualificado, que trabalha com um grau de provimento muito adequado, e na inexistência de um parâmetro oficial, nós buscamos nos parametrizar a partir de um sistema nacional de saúde que consegue dar respostas efetivas para a sua população. Então, para nós, trabalhamos com a meta de atingir 2,7 médicos por mil habitantes, que é claro que a gente não consegue fazer da noite para o dia, à medida em que nós temos, do ponto de vista da formação de novos profissionais na área de medicina, seis anos de formação, sem contar a necessidade de garantia e especialização, que é uma das questões centrais, inclusive, que será tratada na sequência. Então, para isso, a meta do governo federal é criar 11.500 novas vagas de graduação até 2017. Então, essa é a meta que perseguimos do ponto de vista de criação dessas novas vagas, de garantir 12.400 novas vagas de residência médica, para quê? Para que a gente possa universalizar o acesso à residência médica, ou seja, todos os médicos e médicas, quando se formarem no sexto ano de medicina, poderão acessar a uma vaga de residência médica, não necessariamente na especialidade que gostariam, mas na especialidade que o nosso sistema de saúde precisa. Que esse é um outro aspecto importante, que a Comissão Nacional de Residência Médica, coordenada pelo MEC, com a participação não só do Ministério da Saúde, mas dos secretários municipais, dos secretários estaduais, das entidades médicas, das entidades que formam profissionais de saúde, que têm compromisso com a formação, hoje estão debruçadas no sentido de trabalhar não só a reestruturação, mas a estratégia de ampliação quante e qualitativa de residência médica. E uma questão para nós central, no atingimento dessas metas, tanto para a residência quanto para a graduação, é garantir a interiorização da formação. Ou seja, não abrir novas vagas apenas nos lugares onde já tem, onde a gente possa, de fato, olhar para a diversidade desse nosso país continental e ter estratégias capazes de garantir para os municípios, para as regiões, mesmo no sul e no sudeste, assim como no centro-oeste, no nordeste e no norte do país, a capacidade de oportunizar aos seus estudantes, aos seus habitantes, o acesso a um curso de medicina e o acesso à residência médica, que é uma questão decisiva no processo de fixação. A gente tem estudos que demonstram isso, que um dos fatores determinantes da fixação do profissional numa certa região é onde ele faz a residência médica. Se ele faz a graduação no norte do país e vem para o sudeste para fazer a residência médica, a chance dele voltar é menor. A chance dele ser absorvido no mercado de trabalho é onde ele fez a residência maior. Por isso que o movimento de abertura de novas escolas também é um movimento em que se assume o compromisso com a abertura de vagas de residência médica em todo o Brasil. Ainda que as vagas de residência médica vão ser abertas um pouquinho mais para frente, à medida em que o curso de medicina tem seis anos e que essas vagas de residência médica serão preenchidas no momento em que esses meninos e meninas formarem no curso de graduação de medicina e precisarem acessar a residência médica. Mas é um movimento que está sendo todo ele coordenado de forma conjunta pelo MEC e pelo Ministério da Saúde e amplamente discutida na Comissão Nacional de Residência Médica. Passo próximo. Então, olha só. A partir da Lei do Mais Médicos foram criadas novas vagas de residência médica. 2.822 vagas de residência médica, passando de 15.919 para 18.741. Ainda temos muitas vagas para serem acrescidas para chegar à meta de 12.400 vagas que nós temos para fazer. Passo próximo. Eu quero destacar, quanto mais escuro, maior o aumento, então, aparentemente, é mais visível, aparentemente, é muito visível, que o maior número de vagas absolutas foram criadas no Sul e no Sudeste. É isso? Dessas vagas criadas. Passo próximo. O Ministério da Saúde aumentou de 2010 até 2014, ele pulou de 785 bolsas de residências pagas pelo Ministério para 5.125 bolsas. Então, veja o que é um movimento que já vinha acontecendo de acréscimo, mas que ganha uma nova dimensão a partir do programa Mais Médicos. Pode passar ao próximo. Mas eu queria dialogar com aquele slide anterior, que mostrava que, embora a maior concentração de novas vagas de residência tenha aberto no Sul e no Sudeste, são exatamente nos estados de Santa Catarina, do Espírito Santo, de Tocantins, da Paraíba, do Maranhão, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, que são abertos o maior número de vagas proporcionalmente. Porque não basta ver apenas o número absoluto de bolsas, mas ver a evolução significativa que tem. O que já mostra que, desde o início, municípios, estados, faculdades de medicina, universidades públicas e privadas estão atendendo ao chamado de abertura de novas vagas de residência médica, que eu disse que é essencial quando a gente olha o Brasil a partir de 2026, quando olha o Brasil a partir de 2017, mas principalmente a partir de 2016, nós estruturalmente equacionando o nosso problema de provimentos de médicos. Ou seja, o Programa Mais Médicos, ele colocou o dedo na ferida do imediato, mas também está permitindo que o governo brasileiro, em parceria com estados, municípios, com as universidades públicas e privadas, possa construir uma alternativa estrutural de médio e de longo prazo. Faça o próximo. E esse é praticamente o último dado que eu vou mostrar, que mostra também outra questão que é essencial. Essas vagas, essas bolsas de residência médica aumentaram significativamente e estão aumentando em todas as especialidades, mas fundamentalmente onde a gente mais precisa. Nas bolsas de cirurgia geral, está muito pequenininho para eu enxergar aqui, mas acho que é 15, 13, Oi? Você que tem a visão melhor que a minha, vai 13,8. Nas de clínica médica, que aumentou, 22%. 22%. De ginecologia e obstetrícia, 18,4%. Nas de medicina, de família e comunidade, 27%. 27%. Nas de pediatria, 17,5%. E nas de psiquiatria, 24,6%. Que são as clínicas identificadas hoje com o provimento mais crítico, que são mais essenciais, que requerem o maior número de profissionais e que começam já a caracterizar a mudança do modelo de especialização, está certo? Em todas as especialidades, nós não abriremos mão de formar especialistas em todas as áreas, está certo? Não abriremos mão, está certo? Mas não abriremos mão também de olhar para a necessidade do país e, a partir de agora, regular, para valer, o encaminhamento das necessidades, a partir das necessidades. Pode passar ao próximo. E, antes de passar agora para para o MEC poder apresentar os demais resultados de formação para o SUS, eu queria apenas fazer uma síntese muito objetiva. O programa Mais Médicos efetivamente está garantindo mais acesso, mais qualidade e mais humanização no atendimento. Ele não é um programa paliativo e, muito menos, tem prazo de validade. Obrigado. Ouviremos agora a senhora secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Marta Abrão. Bom dia. Queria cumprimentar o ministro da Saúde, Arthur Quioro, o secretário executivo, Luiz Cláudio, as demais autoridades, todos os prefeitos aqui presentes, todos os gestores. Eu vou apresentar, então, alguns dados, mas, principalmente, o resultado desse primeiro edital, que é o que todo mundo está aguardando. A gente... A apresentação não está... Bom, como o ministro da Saúde colocou, esse trabalho conjunto, essa política, o programa Mais Médicos, ele tem uma coordenação conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, e todas as ações do programa são muito coordenadas no mesmo sentido, que é a diminuição das carências, a redução das desigualdades, a interiorização do acesso e da formação médica. Então, com relação... Pode passar. A evolução do número de vagas autorizadas para os cursos de medicina no Brasil, nós temos aí uma evolução que veio crescendo, mas também há um momento de inflexão bastante grande a partir da lei dos mais médicos. a gente teve um crescimento bastante significativo entre o ano de 2012 e o ano de 2014. Esse número que a gente tem aqui de 2014 ainda não reflete o resultado desse edital. Então, até o final do ano e com as demais ações de expansão da rede federal, de aumento de vagas, ainda a gente vai alcançar um número maior do que esse é até o final do ano. Essas daqui são as vagas autorizadas até 23 de julho de 2014. Então, hoje nós temos 21.674 vagas autorizadas para cursos de medicina no Brasil. Esse quadro, que também está meio pequenininho para enxergar, mas ele demonstra a evolução da relação de vagas de graduação de medicina por 10 mil habitantes nas diversas regiões do país. Nas regiões e o resultado à média nacional. Pelo gráfico, dá para perceber que essa distribuição ela vem, ainda tem números diferentes por região, mas essa diferença vem caindo ao longo dos anos. Nosso objetivo é que reduza ainda mais. Esse edital é um primeiro passo, mas a gente tem outros editais nesse sentido e a ideia é que a gente leve cada vez mais, sempre levando em consideração a questão da redução das desigualdades regionais. Então, hoje a gente tem números aí que todas as regiões são mais próximas à média nacional do que eram há 10, 20 anos atrás. O próximo gráfico mostra a evolução da distribuição das vagas de medicina entre capitais e municípios do interior. Esse gráfico também é bastante interessante, porque até 2012 a gente tinha uma concentração muito grande nas capitais. O número de vagas no interior era menor do que o número de vagas nas capitais, mesmo considerando o número de municípios no interior. A partir de 2012 é que a gente começa a inverter essa taxa e hoje a gente tem mais vagas no interior do que nas capitais. Então, essa é uma tendência que a gente vai com o resultado desse edital e dos próximos editais, certamente essa curva vai continuar nessa direção. Bom, e já entrando na questão desse edital, esse foi o edital número 3, foi a primeira chamada pública de pré-seleção dos municípios para a implantação dos cursos de graduação de medicina. Já temos entre nós o senhor ministério do Estado da Educação, Henrique Paim. Bom, eu vou continuar aqui. Então, a gente estava falando de como é que aconteceu esse primeiro edital. Então, esse edital é o primeiro edital, estão previstos os outros, mas nesse edital a gente fez a primeira a seleção dos municípios, ela se deu a partir de critérios objetivos, esses critérios foram publicados e os municípios todos poderiam se inscrever demonstrando que cumpriam os requisitos do edital. essa inscrição foi por meio do sistema do MEC, o CEMEC, e toda a documentação foi enviada pelo correio. E essa pré-seleção, ela envolvia algumas etapas. A primeira etapa era a análise da relevância e necessidade social da oferta do curso naquele município. Pode passar. como critério nesse primeiro edital, foram estabelecidos três itens. O município tinha que ter 70 mil habitantes ou mais, ele não poderia se constituir uma capital, ou seja, a ideia era interiorização mesmo, era um dos objetivos desse edital, e ele não podia possuir oferta de curso de medicina em seu território. Então, a ideia era levar o curso exatamente para os municípios que não contassem com o curso de medicina naquele município. Então, os municípios que se inscreveram e não cumpriam esses requisitos, eles não poderiam participar do edital. Uma segunda etapa envolvia a análise da estrutura dos equipamentos públicos e programas de saúde existentes no município, porque o curso de medicina é um curso bastante peculiar, e uma parte importante da formação do estudante é feita na própria rede de saúde. Então, a ideia da interiorização tinha que contemplar municípios que não tivessem cursos, mas que tivessem estrutura suficiente para receber esse curso. Então, o edital estabeleceu vários critérios, como um número mínimo de leitos do SUS, o número mínimo de equipes de atenção básica, a existência de leitos de urgência e emergência, a existência de programas de residência médica, como o ministro Arthur Queiro colocou, a ideia da residência médica está totalmente conectada com a ideia da expansão da graduação, a adesão pelo município ao Programa Nacional de Melhoria e Acesso de Qualidade na Atenção Básica do Ministério da Saúde, a existência de um centro de atenção psicossocial, a existência de um hospital de ensino ou de um hospital com potencial para se tornar um hospital de ensino e a existência de pelo menos 100 leitos exclusivos para o curso, para o ensino, para serem utilizados pelos estudantes do curso de medicina. Essa segunda análise foi feita com dados enviados pelo próprio município, fornecidos pelo próprio município, mas envolvia uma terceira etapa, que era a análise do projeto de melhoria da estrutura de equipamentos feita pelo gestor do município, pelo prefeito. E os dados que a gente tem nessa primeira análise é que... Pode passar? 205 municípios chegaram a acessar o sistema, mas apenas 154 encaminharam a documentação para análise. Uma parte dos municípios, talvez porque identificassem que não se enquadravam nos requisitos do edital, não chegaram a participar da seleção. Mas, dos 154 municípios que encaminharam a documentação, foram, então, pré-selecionados 149, que foi o resultado da portaria número 731 de dezembro de 2013. Após essa pré-seleção, os municípios foram todos visitados por uma comissão de especialistas que foi verificar em loco a estrutura de equipamentos públicos, para a checagem dos dados fornecidos durante o processo de seleção. Então, todos esses municípios, com a exceção de um que não foi visitado porque, antes da visita, ele já foi contemplado com o curso de medicina, então, esse município não foi visitado porque não se enquadrava mais nos requisitos do edital, mas todos os demais foram visitados por uma comissão que analisou em loco essa estrutura dos equipamentos públicos de saúde. E, dessas visitas, então, é que nós temos o resultado que estamos apresentando hoje. Dos 49 municípios pré-selecionados, 39 foram considerados aptos para já iniciar a segunda etapa, que é a etapa de seleção da instituição que vai fazer a oferta do curso. Então, esses 39 municípios foram considerados, após todo esse trabalho, aptos para passar para a segunda fase. Esses 39 municípios, eu vou ler a lista deles, mas eles estão distribuídos em 11 estágios dos de quatro regiões do país. os sete municípios que foi identificado que eles ainda necessitam de alguns ajustes na sua rede pública para se adequarem àqueles requisitos já estabelecidos para o edital. Então, esses municípios não serão eliminados, mas eles ficarão para uma segunda etapa. Eles vão ser orientados a fazer esses ajustes e eles vão ter oportunidade de serem analisados novamente e eventualmente serem incluídos em uma segunda seleção de instituição em momento posterior. Três municípios, já durante o processo, eles acabaram recebendo autorização para a implantação de um curso de medicina. Então, eles já foram contemplados de alguma forma com um curso de medicina. Então, esses municípios não participaram desta seleção de edital. com relação a esses sete municípios que necessitam de ajustes, vai haver uma comissão técnica que vai orientar os ajustes necessários e vai fornecer as informações para o Ministério da Educação sobre a adequação ou não aos requisitos previstos no edital para uma segunda etapa. e todos os municípios que foram... Eu vou ler, é que eu ainda não tinha acabado. Eu vou ler. É que eu ainda estava na etapa anterior. A única questão, o único ponto que faltou é que todos os municípios considerados aptos, eles vão assumir um compromisso de manutenção e melhoria da rede considerados aptos, mas tem que continuar melhorando a estrutura. Então, eu vou ler agora os municípios considerados aptos. Foram considerados aptos o município de Alagoinhas, na Bahia, Eunápolis, na Bahia, Guanambi, na Bahia, Itabuna, na Bahia, Jacobina, na Bahia, Juazeiro, na Bahia, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Contagem, em Minas Gerais, Passos, em Minas Gerais, Poços de Caldas, em Minas Gerais, Sete Lagoas, em Minas Gerais, Tucuruí, no Pará, Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco, Campo Mourão, no Paraná, Guarapuava, no Paraná, Pato Branco, no Paraná, Humuarama, no Paraná, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Três Rios, no Rio de Janeiro, Vilhena, em Rondônia, Erechim, no Rio Grande do Sul, Ijuí, no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, São Leopoldo, em Rio Grande do Sul, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e em São Paulo foram selecionados os municípios Arassatuba, Araras, Bauru, Cubatão, Guarujá, Guarulhos, Jaú, Limeira, Mauá, Osasco, Piracicaba, Rio Claro, São Bernardo do Campo e São José dos Campos. Aplausos. 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 Bom, com esse resultado, só para fazer o balanço do que temos até agora, nós, então, daquela meta de 11.447 vagas que temos para criar até 2017, nós já criamos, até agora, sem contar o edital, 4.199. A nossa expectativa é que, com o edital, a gente crie mais, pelo menos, 2.000 vagas. Podem ser mais, dependendo desses municípios também que vão receber uma nova análise, podem ser mais, dependendo da quantidade de vagas que vai ser estabelecida para cada município. Mas o fato é que, com as 4.199 vagas já criadas, e essas, no mínimo, 2.000, nós atingiremos o número de 6.199 até o edital. Ainda estão previstas outras vagas até o final do ano, como a expansão das vagas nas federais, alguns outros cursos, alguns outros aumentos de vagas em cursos já existentes. E, então, quais são os próximos passos a partir de hoje? Amanhã sai publicado esse resultado no Diário Oficial. E, para a próxima semana, nós estamos prevendo já uma conversa com as instituições, uma audiência pública com as instituições de ensino interessadas, para discutir os critérios do edital de seleção das instituições. Essa nossa previsão é que a gente publique, ainda em setembro, o edital de chamamento público das instituições. E, ainda em setembro, também já está previsto, nossa expectativa é que a gente consiga publicar o segundo edital para a chamada de municípios. Então, esse processo, como foi dito, ele não para por aqui. Esse é só um primeiro passo. Temos aí muito a fazer ainda com relação a esse programa. Então, era isso que... Esse é o resultado desse primeiro edital. Obrigada. Anunciamos a palavra do senhor ministro de Estado da Educação, Henrique Paim. Queria, primeiro, agradecer o convite aqui do nosso ministro Arthur Quioro. O Ministério da Educação tem a honra e satisfação de ter uma parceria muito forte com o Ministério da Saúde, que se expressa através do programa Mais Médicos, mas, na verdade, ele é muito mais amplo do que o programa Mais Médicos. Nós temos trabalhado muito fortemente, integrados. Nós temos o Ministério da Educação dando sua contribuição em relação à questão da formação e também no relacionamento do Ministério com as nossas universidades em relação à pesquisa também. Então, eu queria dizer que esse um ano do programa Mais Médicos é muito importante para a saúde. Nós sabemos que nós precisamos, de fato, atender essas necessidades que envolvem a questão da saúde. O Ministério da Educação, nesse programa, também tem uma parceria importante, porque, como ele é um programa que envolve formação e serviço, existem tutores e supervisores que estão relacionados ao programa, que também são das nossas universidades federais, o que fez com que nós aproximássemos ainda mais as nossas universidades da área de saúde. Então, esse foi um aspecto bastante positivo do programa e, sem dúvida alguma, essa parceria vai trazer outros frutos que não só a questão do atendimento à saúde. E esse programa é um programa que nasceu já com duas dimensões muito claras. A primeira dimensão é a questão da necessidade de suprir a falta de médicos, especialmente na atenção básica. E a outra dimensão, que está relacionada a uma questão mais estrutural para o Brasil, que é nós criarmos as condições para que a gente possa ter médicos em todas as partes do Brasil, a partir da expansão de vagas dos cursos de medicina. Nós estamos fazendo isso através da expansão das universidades públicas federais. Nós temos uma parcela dessa meta, que foi anunciada lá de 11.447 vagas, que envolve vagas públicas, a partir das universidades federais, e temos uma outra parcela que envolve essa parceria com as instituições privadas e com os municípios. E nós estamos, na verdade, inaugurando um modelo totalmente novo. Nós redesenhamos totalmente o processo, porque nós sabemos que a criação de vagas em curso de medicina tem uma especificidade, porque, na verdade, como a nossa Constituição diz, essa formação na área de saúde é compartilhada entre o MEC e o Ministério da Saúde, precisa de uma autorização específica, independentemente da instituição ser uma universidade que tenha autonomia, no caso da medicina e do direito, tem que ter autorização específica. E nós criamos um modelo totalmente novo. Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, uma demanda que era feita diretamente ao Ministério da Educação para a abertura de cursos de medicina, sem que o governo induzisse onde ele queria esses cursos de medicina e onde nós tínhamos maior necessidade de criação desses cursos nos estados e no Brasil inteiro. Então, é um modelo novo que está sendo testado e que nós já tivemos um excelente resultado nesse primeiro edital. Nós devemos ter o próximo edital na sequência para os outros municípios, mas já conseguimos atingir o objetivo que era exatamente selecionar esse conjunto de municípios. Então, é um processo inovador. Agora, tão importante quanto essa expansão de vagas, é a nossa preocupação de que essas vagas sejam vagas de qualidade. Então, por isso que nós tivemos todo o cuidado. E aí eu queria agradecer aqui a equipe do Ministério da Educação, a Marta Abramo, a equipe toda do Ministério que está aqui, Maria Rosa, o Vinícius Chimenez, que é da Secretaria de Educação Superior, toda a equipe da Secretaria de Regulação de Ensino Superior, da SESU, que trabalharam diretamente nisso, a equipe do Ministério da Saúde, que está aqui, o Eider, que conduziu esse processo pelo Ministério da Saúde, e as comissões que trabalharam nesse processo todo. Comissões que foram nomeadas, indicadas pelas universidades, não sei se eles estão aqui, Marta, mas foram pessoas que trabalharam muito para que a gente tivesse esse resultado. E aí eu queria dizer que nós, nesse sentido, avançamos muito, porque invertemos totalmente esse processo. é positivo não só para os municípios, porque eles conseguiram levar um curso de medicina para os seus municípios, e esses cursos não atendem só o seu município, que tem uma região toda do entorno que está envolvida no processo, mas também é muito positivo para as instituições de ensino superior. Por quê? Porque essas instituições de ensino superior vão ter agora previsibilidade em relação aos seus investimentos, porque, antes, uma instituição tinha que apresentar um projeto ao Ministério da Educação, e esse projeto era analisado a partir de dimensões que, muitas vezes, como, por exemplo, infraestrutura, corpo docente, que exigiam que ele tivesse uma contratação prévia. Então, ele tinha que construir um prédio, construir toda a parte prática do curso, os laboratórios, o convênio com a área de saúde, tudo tinha que ser feito previamente. Muitas vezes, a instituição de ensino não tinha o curso aprovado, por uma série de questões. Agora não, agora está se antecipando esse processo. Primeiro, nós selecionamos o município, depois a instituição de ensino faz a sua proposta, e ela, quando vai fazer o investimento, já tem a garantia de que aquele curso será autorizado. Então, isso é uma grande inovação do ponto de vista de autorização de cursos no Brasil. E tinha que ser, claro, nessa área de medicina, que é a nossa grande preocupação. Então, nós estamos, com isso, garantindo e assegurando que esses cursos terão qualidade, terão importantes investimentos a serem feitos, com apoio já garantido dos municípios, do Poder Público Municipal e da região toda no entorno desses municípios, que são municípios polo. Então, nós estamos muito satisfeitos. Essa é uma reunião de trabalho, porque todos os prefeitos que estão vindo aqui sabem que vão ter que assinar depois um termo de compromisso e cumprir tudo aquilo que foi apresentado pelos municípios. Então, nós vamos depois orientar a cada um de vocês como nós vamos proceder com relação a esse termo de compromisso, para que a gente possa ganhar muito em torno dessa questão do curso. É um processo que está apenas começando, ministro de Ouro, porque nós vamos ter todo um trabalho agora pela frente de selecionar as instituições. Nós temos uma preocupação muito grande também em dar transparência a esse processo, porque nós teremos uma audiência pública que será feita com essas instituições de ensino, onde nós vamos discutir com eles os termos do edital, para que a gente também tenha garantia de que essas instituições tenham algum vínculo também com a região. Ela precisa ter vínculo com a região, ela precisa ter qualidade nos cursos na área de saúde que ela já tem, para que garantir que nós tenhamos uma formação de qualidade. Então, acho que esse passo é um passo decisivo que nós estamos dando aqui e demonstra que nós cuidamos das duas dimensões do Programa Mais Médicos. Então, acho que estão todos de parabéns. Eu queria dizer que o Ministério da Saúde exerce um trabalho muito interessante no Programa Mais Médicos, que requer uma logística, uma atuação, um monitoramento nesse processo, e nós estamos colhendo os resultados que eu acredito que o próprio ministro Quioro já aqui apresentou. Então, muito obrigado e parabéns a todos. E após a apresentação do balanço, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, concedeu entrevista às emissoras de rádio e TV. Todos aqueles que foram levantados contra o Programa Mais Médicos, um a um, eles acabaram sendo destruídos. Primeiro, de que não faltava médico no Brasil. Segundo, de que esses médicos que vieram trabalhar, os brasileiros, os estrangeiros e os cubanos, em particular, não tinham competência, não tinham qualidade para atender bem a população. Um outro mito era de que nós não teríamos uma infraestrutura suficiente para garantir as condições de trabalho. Depois que não teria capacidade de comunicação, que a língua seria um impeditivo, não se demonstrou. E, por fim, de que ele era um programa meramente pontual, que não ia a fundo na questão. Ao aliar a garantia do acesso com qualidade, o atendimento à população, 50 milhões que precisam. Ao também garantir a ampliação das vagas de residência, a formação de novos cursos de medicina para garantir a expansão do atendimento. E o investimento em infraestrutura, o programa Mais Médicos, aprovado pelo Congresso Nacional a partir da iniciativa do governo federal, demonstrou, de fato, que ele entra estruturalmente para mudar essa situação no país. Agora, o senhor anunciou uma meta bastante ambiciosa de tentar chegar a 600 mil profissionais de medicina até 2020, se não me engano. 2026. 2026, quase dobrando, digamos assim, o número atual. Sendo que a gente vai ter uma criação de vagas de cursos de medicina da ordem de 11 mil, é isso? Esse restante de vagas vai ser o quê? Médios estrangeiros vão mais vir? Serão todos esses? Não, não. Essa meta não foi anunciada por mim. Essa meta foi anunciada em julho do ano passado, certo? E ela orientou a estruturação do programa e da própria lei que o Congresso Nacional aprovou. Todo o esforço para criar até 2017 11.500 novas vagas de graduação em medicina, mais aquelas que já foram criadas agora e que estão sendo criadas, elas resultarão na possibilidade de atingir 600 mil médicos, o que dará uma oferta de 2,7 médicos por mil habitantes, que é exatamente aquela que nós pretendemos atingir em 2026. Por isso que essas medidas, coordenadas pelo Ministério da Educação, com forte apoio do Ministério da Saúde, elas têm que ser tomadas agora, até 2017, porque nós demoramos no mínimo seis anos para formar médicos no nosso país, sem contar o tempo de especialização na residência médica. E se virar ou não, né? Se virar ou não. Se virar ou não. Não é para cumprimento de médicos estrangeiros. É médico brasileiro ou formado? Não. Isso é para formar médicos brasileiros aqui no Brasil. O programa Mais Médicos por Brasil, ele prevê a chegada, a utilização de médicos, inclusive estrangeiros, para atender a nossa necessidade, mas ele aponta para que a médio prazo nós consigamos resolver o problema de provimento de médicos exatamente por essas medidas que estão sendo tomadas no campo. Tanto da graduação, da abertura de novas faculdades de medicina, como também pela ampliação da residência médica, que a residência é decisiva para garantir a fixação dos profissionais na região. As inscrições estão fechadas, ministro, do programa Mais Médicos, tanto para a cidade quanto para profissionais, ou seja, não tem ninguém para convencer que o programa é bom para se inscrever. Desculpa, eu não consigo compreender. Repete. Considerando que as vagas do Mais Médicos estão fechadas hoje para inscrição tanto de cidades quanto de médicos e não tem a previsão de abrir, segundo o Ministério vem falando até agora, qual é o objetivo do Ministério divulgar uma pesquisa de opinião tão favorável? Quem que quer convencer durante uma campanha eleitoral? Olha, em primeiro lugar o seguinte, o programa Mais Médicos Brasil é uma política de Estado, aprovada pelo Congresso Nacional e implementada em parceria com os estados e com os municípios, de forma republicana, atendendo a todos, a todos, os prefeitos de todos os partidos que desejaram participar do programa, que se inscreveram e foram acolhidos no programa. Em segundo lugar, toda política pública, todas elas, sem exceção, elas são divulgadas, nós temos a necessidade de apresentar os resultados e o programa Mais Médicos Brasil, ele completou um ano. Em um ano, nos parece fundamental demonstrar à sociedade, apresentar a gestores, ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, ao Conselho Secretário Municipal, ao Conselho Nacional e à própria sociedade brasileira, os seus resultados. Me parece que é extremamente legítimo que o governo federal, junto com os governos estaduais e municipais, prestem contas à sociedade de uma política de Estado que está sendo conduzida de forma republicana para atender a população. Os dados que o senhor apresentou não são novos. Os dados, com exceção da pesquisa da FMI, eles não são novos. Como eu disse, nós estamos fazendo um balanço de um ano. A situação do balanço é exatamente essa, está certo? Nós temos o provimento, nós temos 50 milhões de pessoas atendidas, 14.462 equipes agora completas com médicos e trouxemos como elemento adicional a pesquisa feita pela UFMG que mostra dados excepcionais. E talvez isso seja difícil para muitos admitirem que um programa conduzido de forma governamental, mas de forma republicana, em parceria com os estados e com municípios, possa ter o resultado que o programa Mais Médico tem. Ele está mudando a vida de 50 milhões de brasileiros. Pela primeira vez, nós estamos tendo a oportunidade de garantir a atenção básica para todos os brasileiros. E só para lembrar, o processo de conclusão, de provimento dos profissionais, ele foi concluído no mês de junho e início de julho, com a chegada dos médicos que participaram do quinto ciclo. Portanto, é extremamente legítimo que o Ministério da Saúde apresente os dados objetivos que marcam o êxito, o alcance e os novos desafios. É fundamental, por exemplo, compreender que nós ainda temos que concretizar, completar a estruturação das unidades básicas que ainda não foram concretizadas. Que nós precisamos dar passos importantes na consolidação da abertura dos cursos de medicina e da abertura de novas bolsas de residência médica. Por quê? Porque essas são questões estruturais para resolver a falta de médicos no Brasil e é isso que prevê a lei do Mais Médicos. Portanto, estamos fazendo aqui um balanço. Em que medida o atendimento básico, que é o que se tem com o Mais Médicos, ele pode se dizer que é uma solução para os problemas de saúde do Brasil? Recentemente, a gente já exibiu até uma série de reportagens que mostram que a grande preocupação do brasileiro continua sendo a saúde, inclusive dos problemas de média complexidade. Então, trazer os resultados que são positivos porque as pessoas foram ouvidas em relação à saúde básica resolvem os problemas da saúde brasileira? Não tem muita coisa ainda? Todos aqueles que acompanham a saúde, que sabem como se estrutura o sistema de saúde, há 25 anos vem afirmando que sem a organização da atenção básica de forma com muita qualidade, nós não resolveremos inclusive os problemas da atenção especializada e do acesso, por exemplo, a atenção hospitalar de urgência e emergência. Nós criamos o SAMU, criamos as UPAs, mas se nós não tivéssemos capacidade de garantir aos brasileiros que precisam do Sistema Único de Saúde o acesso com qualidade à atenção básica, não adianta tentar enfrentar a questão da atenção de média complexidade. Por quê? 80% dos problemas que levam alguém a procurar serviços de saúde são resolvidos na atenção básica, no posto de saúde. E é fundamental que se conte com a equipe completa, não só com o médico, mas com a equipe completa para garantir essa resolutividade. A partir daí, nós temos condições agora de priorizar esse sistema de média complexidade, atenção ambulatorial especializada, que se constituiu no grande calcanhar de Aquiles no nosso sistema, mas se não resolvêssemos a atenção básica, nós não daríamos passos significativos. Eu vou dar dois exemplos. Se eu tenho uma pessoa que tem hipertensão arterial ou diabetes e ela não tem o atendimento básico, bem feito, monitorada, controlado, ela vai acabar agravando a sua situação e vai precisar do atendimento especialista. Por exemplo, vai entrar insuficiência renal crônica e vai precisar de hemodiálise ou vai precisar do atendimento especializado. Muitas vezes porque não teve o acesso nem ao diagnóstico precoce e nem ao tratamento adequado da hipertensão e da diabetes que poderiam proteger os seus rins. Um outro exemplo. Eu posso ter situações em que o acesso ao parto chega em situações complicadas porque um pré-natal não foi bem conduzido, porque o planejamento familiar na atenção básica. São ações típicas da atenção básica. Nós temos cada vez mais o país sofrendo a carga da obesidade com ações que são fundamentais serem feitas na atenção básica que dizem respeito à promoção da saúde, o estímulo ao fim do sedentarismo, a alimentação correta, ao controle ambulatorial que é feito na atenção básica. Portanto, não sou eu que digo isso, todos os especialistas, a experiência internacional dos sistemas de saúde que conseguiram avançar partiram da estruturação da atenção básica. que no nosso país, qual era a grande dificuldade do SUS? Nós estruturamos nosso sistema a partir da atenção básica, a partir dos postos de saúde, mas não garantimos aos brasileiros que mais precisavam de atenção à saúde, que mais dependiam do SUS, este acesso qualificado às unidades básicas, aos postos de saúde. E é isso que o programa Mais Médico mudou. Após um ano de implementação, a gente já observa objetivamente não apenas o aumento de consultas, o aumento de acompanhamento, mas a mudança na qualidade do cuidado e a diminuição do impacto sobre os serviços de urgência, sobre os serviços especializados. E, portanto, agora podemos trabalhar com muito mais capacidade de resolução dos problemas, de organização, a reestruturação do nosso serviço de média complexidade. É difícil compreender por que a pesquisa mostra dados tão bons como uma população de 85%, uma parte da população, 85% está satisfeita ou muito satisfeita com o serviço, sendo que a gente vai em um hospital, em qualquer hospital, e encontra um lugar caótico. Como resolve? Não bate. Não bate porque talvez você não tenha entendido objetivamente como que o programa Mais Médico funciona. O programa Mais Médico não se propõe a atender dentro dos hospitais. O programa Mais Médico atende na unidade básica, no posto de saúde. E eu desafio qualquer um de vocês a procurarem os serviços e constatarem se a UFMG fez uma pesquisa que não corresponde à realidade. Objetivamente, o que vai melhorar o atendimento nos hospitais é que aqueles pacientes que antes tinham como única alternativa de cuidar da saúde, mesmo que o seu problema fosse muito simples, mesmo que não fosse indicado que ele procurasse um hospital, ele só tinha um hospital para ser atendido. E agora, esse brasileiro passa a ter o direito ao atendimento básico perto da sua casa, no posto de saúde perto da sua casa, e quando precisa do hospital, ele passa a procurar o hospital e ter o atendimento necessário. Objetivamente, o que a pesquisa identifica, o que ela capta, está certo? É a melhoria do atendimento básico nos postos de saúde de todo o país que tem a presença do Mais Médico. Melhora o acesso, melhora a quantidade de consultas, mas melhora fundamentalmente a qualidade do cuidado. E esse resultado bate com outros indicadores que nós temos, como, por exemplo, a redução da procura desnecessária a pronto-socorros, a serviços de urgência, porque os problemas passam a ser resolvidos lá no posto de saúde. O que é essa revolução na gestão, como o senhor está dizendo, que é a atenção básica que provocou pelo Programa Mais Médicos, ele não é trazido para os hospitais que a gente vê todos os dias, as matérias que a colega está falando dos hospitais. Por que essa gestão, essa revolução, essa modificação tão forte na gestão dos hospitais não pode acontecer para que você tenha realmente a ideia de que a saúde no Brasil vai bem? Um passo de cada vez. Nós conseguimos consolidar agora o Programa Mais Médicos e encaminhar a resolução do problema da atenção básica. E, como eu disse, não só a sobrecarga sobre os serviços especializados ambulatoriais, mas sobre os próprios hospitais, ele era muito resultante da ausência de um sistema de atenção básica qualificado. Há pesquisas feitas no mundo inteiro e mesmo aqui no Brasil que mostram que, aonde você tem a atenção básica estruturada, a estratégia de saúde da família funcionando, diminuem, por exemplo, sensivelmente as internações por causas que são sensíveis à atenção básica. É isso que nós estamos falando. É mudar o perfil, é qualificar os nossos hospitais para, de fato, atender os casos graves, aqueles casos que precisam da estrutura hospitalar e fazer com que a nossa atenção básica possa resolver 80% dos problemas que levam alguém a procurar serviço de saúde no posto de saúde perto da sua casa. A revolução que o programa Mais Médicos está fazendo no Brasil hoje é aquela que já foi feita em outros países e aquelas em que os municípios, naqueles, pelo menos nos bairros, nas regiões onde ele conseguiu estruturar a atenção básica, já acontece. Ela é simples, mas ela é muito efetiva, ela é muito eficaz.